Trabalho, lazer e aventura. Tudo isso sem abrir mão da segurança. Novo Goal Track, esportivo no design, versátil no desempenho, um novo motor 1.0 TEC. Suspensão elevada, ABS, airbag de série, ar-condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, direção hidráulica e faróis de neblina. Completão a partir de R$ 35,390. Novo Goal Track, topa qualquer diversão. Adquira já o seu Goal Track na Mazute Veículos, Cacoal e Rolim de Moura.